A Polícia Civil e Polícia Militar de Nova Brasilândia, com apoio do canil do 4º Batalhão da Polícia Militar de Cacoal, acabaram realizando o cumprimento do mandado de prisão. O fato aconteceu em duas residências em Nova Brasilândia, uma no setor 14 e uma no setor 15. Durante o cumprimento do referido mandado, foram apreendidos vários objetos, provavelmente provenientes de furto ou roubo, além de uma arma de fogo e algumas porções de entorpecente e balança utilizada no provável tráfico de drogas. Os policiais ainda prenderam um homem identificado como Rafael Leandro, que usa tornozeleira pela prática de roubo. Diante da situação, o mesmo foi conduzido até a Unisp, onde foi entregue a autoridade de plantão, com imagens de Rafael Silva, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV.